Um dia acaba, outro começa, o sol cumpriu a promessa Por um novo dia me acordou, agredeci por este novo dia Enquanto as suas janelas abriam, na curiosidade mexia para saber o que mudou Do edifício da minha existência, olhei o mundo com paciência E com um olhar de criança que o novo mundo chegou E olhei o espaço, aquilo que o dia já fora Exímio de flora com que alguém se abençoou E vi no espaço, uma árvore lá fora Que já foi a ver de outrora, mas que depois secou Rodeada de lixo, pós-natalício Por causa do vício, aquela árvore murchou Jesus foi sacrifício, o nosso benefício Mas foi com malefício que só nas cibentes se celebrou Eu vi seres da mesma raça, a cruzarem-se numa praça Sem qualquer empatia, nem o olhar se cruzou E nessa mesma praça, uma voz cheia de graça Falava do que havia, mas ninguém a ligou Eu vi a puta da minha vida, à beira das trates a ser fudida Por alguém que tinha sido e a contaminou Ela viu anjos na descida, viu demólios na subida Mas a meio do caminho foi onde ela ficou Eu vi gente sem casa, eu vi casa sem gente Eu vi gente sem gente, abandonado, abandonou Eu vi gente com fome, a comer do lixo, tanta gente O senhor agente, a matar gente, para quem o bicho não chegou O que mudou? Eu vi a exploração da necessidade, a perpetuar a desigualdade O mundo da vida, o mundo da casualidade, foi o que precisou Eu vi o jogo da sociedade, sem crédito ou regularidade O lugar de honestidade, foi a hipocrisia que chocou Lá no fim da rua, perto da linha do horizonte Eu vi alguém a morro, que no fim do mundo chegou Alguém que sonhava chegar à lua, mas perdeu o horizonte E do sonho a sua fonte, como aquela árvore secou Eu vi crianças abandonadas, por atulos a exploradas Como as terras colonizadas, alguém de solturas afastou Pessoas civilizadas, completamente desesperadas Como canivais atentados, como a sobrevivência registrou Olhei o mar, com a esperança de avistar a terra Onde não houvesse guerra, mas o meu olhar não encontrou Continuei a procurar, com a esperança de avistar a terra Onde não houvesse guerra, até o que o barco se afundou Onde as portuguesas descia, acreditava no que via Atlâneo da utopia, que aquela voz cheia de graça falou Onde as portuguesas descia, percebi-me do que temia Tinha chegado o meu dia, mas foi mais um dia que acabou Tinha chegada o meu dia, mas foi mais um dia que acabou Tchau, tchau.